Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Muita gente veio me perguntar o que eu achei do Enem, como eu fui no Enem, 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 Enem E aí eu resolvi gravar esse vídeo pós-Enem, hoje é segunda-feira, né? Ontem foi dia 12, hoje é dia 13, pós-Enem, pós dois dias. Vamos falar sobre... Eu sabia que a banca do Enem tinha mudado, então eu imaginava que a prova esse ano ia ser um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, mas eu não imaginei que fosse tanto assim no segundo dia. Querido, meu Deus do céu! Pra começar, no primeiro dia eu quase empartei, porque eu não achava o tema da redação. Gente, eu juro, eu assim, eu tinha lido, eu sabia que tava no meio da prova a parte da proposta da redação e tudo mais, mas eu juro que eu li aquele negócio inteiro umas 10 vezes, até eu ler o quadradinho, eu li aquele negocinho e eu não achava o tema, eu falei, meu Deus do céu, por que que é esse negócio? Aí eu achei, querido, quando eu achei, eu achei que fosse melhor eu ter perdido mesmo. Porque eu li e falei, tudo bom contigo? Acho que eu não entendi muito bem, não, hein? Gente, sério, eu fiquei chocada com o tema. Sobre o tema, eu acho que é um assunto sim que a gente deve tratar, porque realmente é um puta desafio pra educação dessas pessoas. E muita gente não soube dissertar sobre o tema, o que mostra que a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente realmente não imagina o quão difícil seja, como seja, como é, como não é, o que precisa mudar. Então eu acho que foi um tema legal pra ser tratado, mas eu também acho que tem outros temas que poderiam ter sido tratados ali. Tem várias teorias da conspiração falando sobre o tema, que eles queriam desviar a atenção, desviar o foco das pessoas, porque normalmente são temas que têm sido bem tratados, que estão sendo bem, como fala, tão em alta meio que na nossa sociedade. E isso não é uma coisa que tá tão em alta, é uma coisa de uma minoria. Não estou menosprezando, tá gente? Estou falando que é importante sim. Mas, sei lá, né, eu achei um tema legal, mas eu acho que poderiam ter tido outros temas que poderiam ter abordado, que seria, eu acho que, bem mais interessante. Não que isso não seja. Eu achei que a parte de linguagem estava muito conteudista, muito mais que interpretação, mais conteúdo do que interpretação. Normalmente é muito mais interpretação do que o resto. Mas a parte de humanas, querido, o que foi aquilo? Pelo amor de Deus. Gente, eu juro. Assim, tudo bem, eu não sou boa em filosofia, eu não sou boa em sociologia, eu só gosto de história e um pouquinho de geografia. Mas, gente, assim, eu lia e parecia que eu não tinha lido, porque eu não entendia nada. Eu achei que foi muito texto, teve muito, 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 muito texto mesmo. Querido Ineb, querida Banca, querido Enem, você já juntou todas as matérias que a gente mais tem que ler, mais tem que interpretar, mais tem que ter conteúdo ali no negócio, e vocês ainda colocam os textos tomando umas bíblias que a gente lê e não entende nada. Então, basicamente, eu achei, sim, a parte de humanas muito mais difícil do que linguagens. Linguagens até que estava legal, consegui fazer bem até. Redação, não vou opinar sobre, porque eu não sei opinar sobre. Num geral, sobre o meu tempo, eu começo sempre pela redação, então eu acho que eu fiquei uma hora e meia na redação, uma hora e vinte, por aí. E aí, depois eu fui pra linguagens, fui pro humanas, passei a redação pro gabarito, e depois passei as questões no gabarito a limpo. Basicamente, foi isso. Mas, gente, estava confiante pro segundo dia e falei assim, é hoje, entendeu? É no segundo dia que eu vou recuperar porque eu fui mal em humanas. Porque tem biologia e química, que são as duas matérias que eu mais amo na minha vida, as duas coisas que eu amo estudar, que eu passaria horas e horas estudando, principalmente química. Eu passo horas estudando química e parece que eu fiz, sei lá, cinco minutos. Eu amo muito. A hora que eu cheguei na prova, que eu li, eu falei, querido, tudo bom? Acho que eu não estudei isso não, hein? Gente, bio eu consegui levar de boa, consegui fazer, eu só enrosquei acho que uns cinco, dez minutos naquela questão de DNA, que eu até agora não entendi aquela questão, gente. Eu juro que eu não entendi, eu não sei o que aconteceu, mas eu não entendi. Química. Muita gente falou que achou química super difícil, eu não achei química tão difícil assim. A parte de pilha, eletrólise, realmente, estava bem difícil. Bem difícil mesmo. Mas o resto, as questões de química orgânica e das outras questões, achei bem facinho. Não facinho, mas assim, dava pra você fazer, sabe? Eu fui bem nessa ordem mesmo. Biologia, aí eu fiz, estava fazendo algumas de química junto com biologia, aí eu fui pra química, comecei a ler física, comecei a ler física, falei, ah, eu não vou fazer esse grão. Eu não tô nem entendendo o que que tá pedindo aqui, eu não vou fazer. Pulei pra matemática. Achei matemática ok. Não tava muito difícil, como eu vi muita gente reclamando que a prova tava, nossa, super difícil. Não achei a parte de matemática, assim, um bicho de sete cabeças. Eu acho que esse ano tava muito mais fácil do que ano passado. Tinha muito mais questões, assim, fácil de interpretação, que dava pra gente fazer bem de boa. Aquela do campo minado, e eu não sabia fazer, confesso que eu nunca soube jogar aquele negócio, tá? Mas enfim. Mas física, gente, eu achei física, assim, impossível. De verdade, não tô brincando. Eu falei, eu não... é impossível que eu tenha estudado essa matéria 4 anos seguidos. Porque, gente, eu não consegui fazer. Tipo, nunca eu não consegui fazer. Eu até tentei fazer algumas e tal. Mas, sabe, não... não sei se eu fui bem. Porque eu li, eu não entendia, eu chutei umas partes. De verdade, gente. Eu sei que tem muita gente aí que acha que, nossa, eu fui super bem. Nossa, eu não chuto nada, eu não consigo fazer. Mas, gente, realidades da vida. Eu chuto sim, porque eu não sabia fazer. O que eu ia fazer? Deixar em branco? Não, né? Sobre o meu desempenho final, é... Eu não corrijo o gabarito. Até porque não adianta nada a gente corrigir. Porque a gente vai saber quantas questões a gente acertou. Mas a gente não vai saber quantos pontos. Porque a gente não sabe qual eles consideram como fácil, médio e difícil. Por causa do tri, né? Que é o jeito que eles corrigem lá. Que eles fazem a pontuação. Então, não adianta nada. Também não corrigir minha redação. O meu professor de redação, sim, falou pra gente lá. Pra ele corrigir e tal. Passar limpo. Mas eu falei, não, não tô afim. Não quero saber. Não vou saber. Eu só quero pensar em Enem quando sair o resultado agora, tá, gente? Mas eu quero saber você aí. O que você achou do Enem. Comenta aqui embaixo que eu quero conversar com você sobre isso. Pra finalizar o vídeo com chave de ouro. Eu não poderia deixar de citar pra mim os melhores tweets da hashtag Aprendi do Enem. Que, gente, a melhor parte do Enem pra mim é essa hashtag. Melhor ainda que o show dos atrasados que esse ano quase não teve. Então, vamos lá. Hashtag Aprendi do Enem. Que grávida e gestante não são a mesma coisa. E, finalmente, eu aprendi a diferença entre menta e hortelã, que eu mesma não sabia. Que eu só queria um amor pra me amar como a Clarice Lispector é uma língua portuguesa. A hora que eu li aquilo, eu falei, gente, que amor incondicional, hein? Pelo amor de Deus, quero um pra mim. Que a Barbie só tem metade de um rim e um terço do intestino. Eu fiquei chocada, achei essa informação importantíssima. Mas, assim, doeu meu coração, doeu meu coração. Mas tudo bem. Que os romanos já usavam o Facebook há dois mil anos atrás. Gente, eu fiquei chocada. E eu vi uma também que era mais ou menos assim. Até os romanos respondem as mensagens mais rápidas do que você. Que aí, assim, doeu meu coração. Até postei no meu stories essa, que foi demais. Foi desesperador não achar de primeiro o tema da redação. Na verdade, eu achei, mas por bem. Mas foi mais desesperador ainda achar o tema da redação. Porque a hora que eu li eu falei, quê? Que se você não souber onde fica a padaria, é melhor ficar sem pão, com certeza. Ou trocar de amigo, pelo amor de Deus, né, gente? Quem que dá um mapa e uma bússola pra pessoa? E Campo Minado não é só sair clicando nos quadradinhos feito um louco. Porque era assim que eu sempre joguei minha vida inteira. E que eu joguei Campo Minado errado minha vida inteira. Que aqueles números realmente tem uma função que eu não sabia descobrir no final da prova. Inclusive, um beijo Jamal, que no final da prova a gente ir lá fora esperando nossos pais. E ele me ensinou a jogar Campo Minado e eu fiquei, caraca, agora que eu entendi. Agora, né? 300 anos depois de jogar esse negócio. E depois da questão 150, eu já tava lendo que os golfinhos estavam jogando Campo Minado na padaria. Junto com os botos cinza, depois da epilação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho de notificação. Lembrando que você só recebe notificação, segundo as normas aí do YouTube. Se você dá like nos vídeos, porque é assim que ele entende. Que você realmente gosta. Todo aquele negócio que eu já expliquei por aqui. Segue lá no Instagram, arroba Vivo Garelli. Eu sempre posto muitos stories sobre o meu dia e tudo mais. Me acompanho por lá. E segue a fanpage do canal, facebook.com.br E deixa seu comentário aqui embaixo também, que eu quero conversar sobre você. Opa, pê querida! Deixa seu comentário aqui embaixo sobre o Enem. Porque eu quero saber o que vocês acharam, como é que foi o desempenho de vocês. Vamos conversar aqui embaixo sobre. Um beijo e até o próximo vídeo.